Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá bom, bora fazer um Event Lab aqui, corrida, corrida, uma pista maneira que eu vi, sem pegadinha, no asfalto, que vão fazer de leilão, porque vocês sabem, aqui o coleguinha não pode escolher o carro, né? Aqui é o jogo que escolhe o carro pra gente, nada, ninguém vai conseguir correr com aquele carro meta, que você consegue fazer o que você quiser. Quem é o primeiro do comboio? Bafonic. Quem? Bafonic? Ah, Bafonic ele tá mutado, não tá? Tá mutado. Então alguém fala para pra ele, por favor. Para. Ó, vai de Nissan GT-R Nismo 95. É, é, é. Então o Bafonic já sabe o que é o carro dele. Depois do Bafonic, quem é? Rick. Rick. É, vai pagar Rick. Então vambora, Rick, escolhe teu carro aí. Para. Ih, vai de Camaro 69. Olha. Olha só. Podia cair o Mosler ali, hein, rapaz, que isso. Queria, inclusive. É, depois do Rick, quem é? Eu. Gabriel. Vamos lá, Gabriel, escolhe teu carro aí. Vai parar. Eita. Eita. Vai sofrer, hein. Tô falando que só tem canseira nesses carros. É isso. Ó, tem Renner sem Venom, tem Mosler, tem Huracan. Ah, tem Carval também. Defender ruim. Não, Deus. Se tiver defender, é bom. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ah, que bom, que não, que isso. Fala isso não. Ah, não. Depois do Gabriel, quem é? Eu. Vambora, Matheus. Escolhe teu carro aí. Pode parar. Ih, vai de Urus. Nossa. Lamborghini Urus. Urus. Depois do Matheus, quem é? Leozinho. Eita, Leozinho. Vai cair o carro elétrico pra você. Pode escolher. Parou. Ih, vai de Audi. Vai de Audi. Não se ferrou. Que deselegante. Ganhou, ganhou, ganhou. Ó, pode dar vitória pra ele. Não tem nem o que falar. Leozinho, eu confio em você, tá? Por favor. Sim, é isso aí. Leozinho, acho que é melhor você pegar o carro pra baixo. Só pra você não ir de Audi, né? Não, não, não. Vai de Audi, vai de Audi. Não, que isso. Vai ser elétrico, eu tenho certeza. Ó, só por curiosidade. Você vai de RS6, mas vamos ver qual seria o carro de baixo. Outro Nissanismo. Não, não. Tá bom. Vai de Audi mesmo. Depois do Leozinho, quem é? Depois é o Otávio. Ih, vamos lá. Relight Supervan. Vambora, Otávio. Meu Deus. O Caminho. Pode parar. Eita. Nossa. Qual é que é a tralha dessa vez? ExxonMotive Force Edition. S1900. De novo esse carro? É, de novo esse carro. Pensam na sua vida. Bom, eu vou dar uma dica pra vocês. É circuito, tá? Não é sprint que a gente vai correr. É no asfalto. E é circuito. Depois do Otávio, quem é? Tu. Sou eu? É, você. Então, agora é minha vez. Eu vou pedir pra alguém falar para pra mim, por favor. Beleza? Vamos lá. Ah, é? Nossa, que sorte, velho. Nossa, que cagão. Tá bom, tá bom. Gostei, gostei. Ganhou. Ganhou. Passe. Não sei, não sei, não sei. Ainda tem o Vinícius. Depois de mim, quem é? É eu, Gago. Vamos lá, Hulk. Escolhe teu carro aí. Para. Ih, vai de Huracan, hein? Se deu bem. Huracan, hein? Põe. Se deu bem. Nossa, deu bem, hein? Bom, depois do Hulk, quem é? Sou eu. Vambora, Vini. Escolhe teu carro aí. Para. Tá bom. Vai de R34. É, não tá muito ruim, não. Tá bom. Eu vi que tem caminhão, porque na hora que tava passando o carro, eu vi que tem caminhão. Ninguém pegou caminhão ainda. Depois do Vini, quem é? Wolverine. Vambora, Wolverine. Escolhe teu carro aí. Parou. Eita, nossa. Me dei mal. Nossa, filha. E esse daí? É, agora ficou ruim mesmo. Infelizmente. Depois do Wolverine, quem é? É o Zé Fonseca. É o Zé. Ah, então. Oi. Tá aí, Zé. Então, escolhe teu carro, Zé Fonseca. Para. Oh, rapaz. Foi carro bom também. Se fosse rali, tu tava bom demais. Esse carro é muito bom pra rali. Mas acabou agora, ou tem mais alguém? Se quiser me colocar, eu posso, hein? Não, aí tem que ver pela ordem. Tem que ver pela ordem. Tem que ver pela ordem agora. Tem que ver pelo míssil. Não, tá. Vamos escolher um carro pro míssil, então. Já que ele costuma me ferrar, ele que fala para, quando é pra escolher o meu carro. Então, já que o míssil e o Euclid são muito amigos, eu vou pedir pro Euclid falar para o míssil. Opa, curti, curti. Espero que caia... Não, Defender... Defender é ruim, então tem que ser Defender. Tem que ser Defender. Fala para, então. É, para, para, para. Vai cair um Audi pra ele, quer ver? Não, a Ferrari, tá bom. A Ferrari é ruim. Essa Ferrari é ruim, se ferrou, se ferrou. É, essa Ferrari é ruim mesmo. Para a S1, ela é ruim mesmo. Bom, agora a gente vai turnar os carros e daqui a pouco a gente volta. Galera, quem quiser fazer essa corrida daqui de três voltas, corrida noturna aqui de três voltas, o código de compartilhamento é 154-504-732. Vou puxar a corrida, hein, galera. Uma hora depois... O míssil também saiu? Eu vou ter que sair da corrida porque eu peguei um carro errado. Ah, que pena. Pó, é, velho. Pó, é, velho. Pô, é, velho. Pegou o Dodge de aniversário, né? Nossa, velho, não. Então pegou o Mosler na classe X. Sexto elemento, Force Edition. Beleza, Cé Fonseca, eu tô aqui brincando, beleza. Tem erro, não. Vamos ver. Será que o Otávio conhece, Otávio? Conhece essa pista, Otávio? É aquela de teste do Rock. É... Eu conheço. Não, vamos correr, vamos correr. Aí o Otávio vai ganhar, ele conhece a pista, pô. Acertou, ah, miserável. Quando é que ele não vai ganhar, né, Leozinho? Exatamente. Caraca, o cara pegou o Murakam, velho. Não, pera, ele tá certo isso daí? Tá certo. É, só o Rimac tá errado. O resto tá tudo certo. Joga o Rimac no Mato. Não, o Zé Fonseca já falou que ele vai sair da corrida, que ele vai correr errado. Rimac no Mato. Nossa, o Rimac tá até errado. Nossa, que lindo. Eu nunca corri, Otávio. Eu só assisti o vídeo dele. Há meses atrás, quando ele criou a pista, eu assisti o vídeo dele. É, tá demorando pra carregar aqui. Aí, agora foi. Agora foi. Tem alguém aqui no fundo. É. Não, o Rimac, quando eu fui, eu vi o vídeo dele, eu falei, pô, essa pista parece ser bacana pra testar. Fui testar e aqui não é a melhor pista pra testar, não. Ah, eu nunca corri, eu tô jogando aqui pela primeira vez agora. Ah, esse carrinho do Otávio. Eita, Murinho. Nossa. Porra, que lindo. É, o Aécio e o Mourinho aqui lembram o Mônaco, né? Alguém pulou ali. Já é, alguém trocou o porta. Alguém trocou o porta. Pois é, Leozinho, você tava do meu lado aqui. Isso, né? Nossa, errei totalmente freado. Nossa, ele deu três voltas. Três voltas. Mas não tem nada de muito esperado. Não tem nada de muito especial, não. Obrigado. Caraca, eu acho que o Camaro do Henrique faz mais curva do que o meu carro. Não duvido não, não duvido não. Eita, Leozinho. Calma lá, calma lá, calma lá. Você não tem dianteira, esse carro. Foi direto ou não morreu? Não, o meu não tem traseira. Se liga nisso. Morri. Nossa, quase que eu vi. A Mimir. A Mimir, pois é. A pena que eu não vi. O cara não corre muito alto. Quem diria? O Henrique tá com aquele Camaro lá, velho, em primeiro. Carro velho é bom demais. Carro velho é bom for power, né? Tração traseira for power. Eu também. Eu não tô acostumado com um carro bom, eu tô achando ruim esse daqui. O Vinicius tá com que carro, Vinicius? R34. Ah, daqui a pouco ele tá aqui. É, eu só tô conseguindo acompanhar o Vinicius, não tô conseguindo chegar nele, não. O Otávio já tá chegando no Vinicius aqui, né? Que isso aqui, meu Deus do céu? Puxa vida, batia no... Batiu? Uma chicane furiosa, mano. É, eu não tinha visto, né? Caraca, lembra a minha. É, é mesmo, igual o do Otávio. Todo mundo morreu. Acabou. Todo mundo ficou na chicane, né? Com certeza. Vem cá, Henrique, espera aí. Não. Ai, que que é isso? Meu Deus, se puxa o carro, o carro vai espalhando. Poxa, saindo de traseira, calma lá. Eu faço, eu faço, eu coquei... Eu, de caralho, não... Eu te aboço, velho. Segunda volta. Não acostumava com o... Ah, não, batei. Puts, regrela. O pior carro bate e para, né? É. Aham. Alô? Pronto, estamos aqui. Ah, foi mal, Otávio. Ah, velho. Que bom, que bom, que bom. Não consegui traseira. Você que desviou? Caraca, o exoesqueleto aí vai ganhar de mim, não acredito nisso. Exoesqueleto? É. Exoesqueleto feito de adamante isso daí. O Henrique vai até morrer. Oi. Nossa, eu morri. Nossa, eu morri. Ai, 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 ai. A pista é legal, a pista é legal, mas... É legal. Ah, volta aqui. O que foi isso, Henrique? Batindo onde eu tava, tinha batido ali. Caraca, vai todo mundo cometer o mesmo erro, só que volta diferente isso daqui. Vai ser engraçado, nossa, quase. Agora vai ser o Vinicius que vai bater na última volta. É, bate vocês três aí na última volta que eu ganho. Minha luta vai estar com um R5-6 aqui, ó. Um do R5-Line. É, eu só tô acompanhando eles, não consigo me aproximar, não. Bora, Vinicius. Vamos aí, prima. Ui, mas tem um pixel ali, velho. Nossa, gente. Tá bonita a briga ali pelos três primeiros ali, acho. O ruim desse muro é isso, velho. Tem uns pixel nada a ver. Alô? É, é, isso é complicado mesmo. O pior é que o pessoal tava fazendo assim lá naqueles campeonatos do que os time grande participam e eles tiveram que mudar. Putz. Esse tava pegando demais. Esqueci da Shikane. Putz, que grilo. Não, essa Shikane é troll demais. É. Eu esqueci também. Ah, então tá... É, então vai ter uma ideia pra acabar com a Shikane é igualdade de agarrar. Agora os dois se desgarraram lá. Agora complicou. Agora eles podem até bater que eu não consigo mais chegar neles, não. E aí, Leozinho, como é que tá dirigindo essa jamanta aí? Ai, como? E aí, Leozinho, como é que é horrível. Ela é muito pesada e não sei, ó. E aí, Leozinho vai dar banho, hein. E aí, Leozinho vai recabar. E aí, Leozinho vai recabar. Nossa, é muito ruim. Ah, nem. Bateu? E aí, sacanagem, mano. Não era a vez do Vinícius agora? Ah, ele entrou, velho. Não era a vez do Vinícius? O Vinícius tá chegando agora lá. Eu que não tô conseguindo. Ah, morri. Agora morri mesmo. Agora eu fui a vez dele. Nossa, foi longe, hein. Aí é sacanagem. Ah, de novo. É uma verdade palhaçada. Ah, agora só tem o Otávio na minha frente. É um quilômetro na minha frente, mas só tem ele. Nossa, quem diria? O Exo Esqueleto vai ganhar. Caraca, o Exo Esqueleto. Ganha muito mais. Por erros consecutivos. É. Mas geralmente é assim. Quem erra menos é que ganha, né. É. É a consistência. Nossa. Nossa, eu vi esse slide aí, hein. Caraca. O carro tá preso. Consegui desprender agora. Meu Deus do céu. Foi o Pixel? Não, eu subi no muro na hora da freada, cara. Duas rodas. É, fiquei ali em duas rodas. Caramba, eu vi. Sério? Sério? Ah, 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 ah. O Shikini, o Shikini. O Shikini. Nox? Ah, quase. O Shikini, dois na linha de chegada ali. Errei também. Tem dois na linha de chegada, pois é. Alguém tem dois na linha de chegada, pois é. Alguém tem uma volta atrás, será? Ah, ah, ah. Ih, o Shikini. É, a consistência ganhou. Pelo menos eu vou terminar a corrida. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. E aí, gente, encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives. Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga. É por lá que a gente grava. E também os links dos nossos dois grupos de Força Horizon no Facebook estão na descrição do vídeo. Valeu, galera. Então eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.